Estou saindo aqui do Museu Câmara Obscura. Olha que lindas essas casinhas. Chama Hamsey Garden. Que coisa linda. Então ali está esse Hamsey Garden. É uma super descida até lá embaixo. Olha que lindo que é aqui. É muito descida até com limão. O que dá medo de cair e escorregar. Mas não é alíso o chão. A roda gigante da Princess Garden. Essas árvores estão todas enfeitadas para o Natal. A noite fica tudo iluminado. Lindo. Olha que lindo. Aqui no meio da rua. Para descer lá para a Princess Garden. Lá para baixo. A gente desce nessa escada. Olha que legal. No meio da rua tem uma escada. Olha que lindo. Os jardins da Princess Garden. Lá embaixo. Eu vim por aqui. Por essa escada. Por lá em cima. O castelo fica lá para cima. E aqui embaixo. São os jardins da Princess Garden. Que é uma rua que fica dos dois lados aqui. E na meio tem esse jardim. Aqui é a estação de trem principal. Que é o dia de ruro. E aqui fica a galeria nacional. Bem lindo. E está cheio de gelo nas plantas. Está vendo o branquinho no meio? Aquilo tudo é gelo. Olha o chão branco ali. É tudo gelo. Bem frio aqui. E ali o mercado de Natal. A Princess Garden. Uma da gigante. A gente tem as lojinhas, as cabaninhas do mercado de Natal. E os brinquedos. Olha que lindo ali. As árvores tudo enfeitadas. A noite fica tudo brilhante. Essas árvores aqui. Tem pista de patins no gelo. Vários brinquedos. Bem legal. Bem bonito. Está escurecendo. Já são umas quatro da tarde. Muito lindo aqui o Jardim da Princess Garden. Tem uma casinha lá embaixo. Não sei o que é. E eles estão colocando... Olha lá em cima é o castelo. Lá do outro lado. Ali tudo é o castelo. Mas está bem. Olha que lindas as casinhas ali. Lá em cima fica o castelo. Olha o castelo. Aqui tem uma casinha também. Não sei o que é. Esse aqui é o Jardim. Da Princess Garden. É a rua principal aqui de Edimburgo. Uma rua bem movimentada com as lojas e tal. E daí no meio... No meio da rua principal. Aqui tem esse jardim lindo. Olha o que é um esquilo. Que lindo. Que fofinha. Está cheio de gelo na grama. Olha o que fofo. Um esquilo. E ele fica aqui do nosso lado. Está procurando comida. Tadinho. Tem o pessoal fazendo bagunça aqui. Olha que lindo. Ali é o castelo de Edimburgo. Que coisa mais linda. Está cheio de gelo na grama. As árvores estão tudo iluminando para o Natal. Mas ainda está cedo. Ainda está com a luz do dia. Não dá para ver. Estão acendendo já. Porque já, já, já. O que é isso? Não dá para ver. Então vamos... Vamos pretendo... Obrigado.